Um tsunami ou marmote, do latim maré, quer dizer mar, mais motos, que significa movimento. É uma série de ondas causadas pelo deslocamento de um grande volume de água, normalmente um oceano ou um grande lago. Este deslocamento pode ser provocado por um terramoto, uma erupção vulcânica, deslizamentos de terra, impactos meteoritos ou outros distúrbios submarinos. Por exemplo, um tsunami pode ser gerado quando os limites de placas tectónicas convergentes se movem abruptamente e deslocam verticalmente à água que está em cima delas. Mas o mais comum é que seja provocado por um terramoto, quando este ocorre debaixo de um corpo de água e é de magnitude moderada ou alta suficiente para deslocar grandes quantidades de água. As ondas dos tsunamis podem atingir dimensões gigantescas, 30 metros de altura e 200 quilómetros de comprimento e ter energia suficiente para viajar através de oceanos inteiros a velocidades que podem atingir os 250 quilómetros por hora. Quando atingem a costa, os tsunamis causam enormes danos e mortos. Quer pela força da água à alta velocidade, quer pela drenagem da terra e arrastamento de trígios, podem remover a areia das praias, arrastar carros, árvores e casas e até mesmo destruir cidades inteiras. Como todos os desastres naturais, os tsunamis não podem ser evitados, mas exigem sistemas que permitem ajudar as populações antes de as grandes ondas atingirem a terra, salvando assim muitas vidas.